Nós fazemos parte de um grupo, um grupo ligado ao Ministério, sob o comando do professor Braga, e a coordenadora desse grupo é a professora Rosiane Matar, da Escola Paulista de Medicina. Junto comigo hoje, eu tenho o prazer muito grande de ter a professora Sigrid, que vai se apresentar. Bom, bom dia a todos que estão aqui presentes. É dizer que a gente sempre fala que é uma satisfação muito grande e a gente está aqui participando dessas reuniões, que foi uma ideia brilhante de poder compartilhar conhecimentos, poder ver as situações de vários estados, as características de vários estados, e a gente tem aprendido muito, muito mesmo, com cada apresentação que se faz aqui. Dizer que fique claro, tranquilo, Mauro e todos que estão presentes, que aqui ninguém vai julgar caso clínico nenhum, ninguém, é muito fácil a gente falar depois que as coisas acontecem, mas assim, o objetivo aqui é a gente aprender, com cada caso clínico que vem, as observações que a gente possa ajudar e fazer, a de vocês também. Então, aqui não há nenhum julgamento, não há absolutamente nada necessário, é um bate-papo sobre situações que acontecem em diversas partes do nosso país, e de que maneira a gente pode colaborar, aprender, ajudar a todos que estão participando, tá bom? Meu nome é Sigrid, eu sou aqui de Manaus, do Amazonas, sou professora da Universidade Federal do Amazonas, e tenho aqui a honra de estar com a Cristina, que é uma pessoa extremamente bacana, competente, que vai com certeza ajudar todos nós aqui também, no dia de hoje. Então, hoje nós estamos, então, com o doutor Mauro, que é de Sergipe, então, se você quiser se apresentar, e aí depois você pode introduzir o caso, tá, Mauro? E muito obrigada, viu, pela sua participação, porque se a gente não tem a colaboração de vocês, a gente não consegue fazer essas reuniões, né? Então, o intuito dessas reuniões é a gente dividir os nossos, as nossas dúvidas, porque Covid é uma dúvida ainda, a gente tem muitas coisas ainda para esclarecer, e eu acho que a gente tem aprendido muito com vocês. Então, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço o convite. Eu vou me apresentar, meu nome é Mauro Bezerra, eu sou obstetra, ginecologista obstetra, eu atuo na minha área de atuação em medicina fetal, e eu sou responsável técnico pela obstetrícia na maternidade Nossa Senhora de Lourdes, que é a maternidade de alto risco aqui de Sergipe, certo? Eu vou, como eu havia comentado anteriormente, né, Então, nesse caso clínico, eu fiquei pensando sobre qual caso clínico que a gente iria apresentar, e isso foi uma coisa que me marcou bastante na escolha do caso clínico. E a gente, eu vou compartilhar a tela, todos estão acompanhando a minha tela. Tá ótimo. Obrigada. Então, esse caso clínico, ele foi escolhido por ser um caso bastante atípico, dentro do que a gente vem observando nos casos de COVID. COVID é uma doença muito jovem, muito nova, e ela vem, e ela, na gestação, ela tem se apresentado de várias formas, desde casos leves a casos graves. Nós temos aqui o nosso protocolo estadual de manejo da COVID, que foi elaborado por a doutora Carolina Maia, e foi apresentado já, e a gente, hoje, a gente já tem um caminho para essas facílios com COVID, né, ou portadoras, ou que tenham apenas o, tenham doença, ou apenas o vírus. E esse caso me marcou muito, porque ele foi um caso atípico. Então, eu vou começar falando para vocês sobre esse caso. Podem me interromper, podem perguntar. Eu tentei resumir, eu fiz uma avaliação, um levantamento do prontuário, né, para a gente poder fazer essa aula. E eu vou falar para vocês o desfecho também desse caso, que não foi muito favorável, mas eu acho que é importante para a gente reavaliar, né, onde foi que a gente poderia ter feito diferente, poderia ter feito melhor. Quando a gente reavalia, como a professora falou, quando a gente olha de trás para frente, é muito fácil. Eu, há muito tempo que eu estou nessa área técnica, de avaliação de prontuário, de avaliação de caso clínico, de, então, a gente vê um desfecho, às vezes, desfavorável, e a gente, quando a gente vai olhar, né, o prontuário de trás para frente, aí fica fácil, talvez, a gente pensar naquilo que poderia ter sido feito, né, às vezes fica fácil, às vezes, mas, às vezes, quando a gente está, no caso ali, imerso com o paciente, a gente tem dúvidas e, às vezes, o caminho que a gente vai nem sempre é o melhor caminho, né. Então, eu vou colocar aqui a ficha de admissão do paciente, essa identificação, né, AS, data de nascimento, 3 de junho de 92, na época, o paciente tinha, do caso que foi em abril de 2021, ela tinha 28 anos, certo, ela é procedente de Frei Paulo, Frei Paulo é uma cidade aqui do interior de Sergipe, Sergipe é um estado, é o menor estado da federação, e todas as distâncias, as distâncias aqui são curtas, né, então, Frei Paulo é uma cidade que fica a menos de 100 quilômetros de Aracajú, né, e ela foi admitida no dia 19 de abril de 2021, no período da manhã, certo, então, foi feito o acolhimento da enfermagem no 19 de abril, né, gesto a 3 para 2 com 2 partes normais, ela tem uma idade gestacional de 26 semanas, 3 dias, por um tração precoce, algumas informações eu grifei, porque me chamaram a atenção, seja pela importância, seja o caso, então eu grifei a amarelinha, para a gente observar, então, então a história do acolhimento foi o que foi um paciente que teve a caminhada de freibau para avaliação por hérnese gravítica, por vômitos repetidos, então a queixa da paciente que ela havia vômitos, náuseas de vômitos, que não paravam desde o início da gravidez, ela já estava com 26 semanas, 33 dias, então, uma coisa que eu grifei aí é que ela nega alergias e sintomas pipais. No exame físico do acolhimento que a gente percebe que é importante, é uma hipotensão, né, ela apresentando 80 por 50, ela está, ela se encontrava também bastante astrínica, bastante fraca, e isso foi algo que chamou a atenção dos enfermeiros nesse momento. O atendimento médico na admissão, a gente vê que houve uma diferença em uma idade gestacional, né, que foi recalculada, que foi vista como 26 semanas de um dia, mas isso também não é uma coisa, digamos assim, que seja relevante do ponto de vista de prognóstico, né, 26 e 1, 26 e 3, então, pode ter sido um errozinho de cálculo, tá? E a história, ela se, começa a se revelar de uma forma mais clara, então, ela refere com o âmbito desde o início da gestação, um perda de peso de mais ou menos 20 quilos e a astemia. Ela tinha uma altura de fundo aí bem abaixo do esperado para a idade gestacional, uma altura de fundo de 20 centímetros, paciente BCF com 117 batimentos por minuto, paciente epineica, febril, bastante desigratada, e a hipótese diagnóstica na admissão foi de hiperenese gravida, mais perda de peso e depressão. Então, foi solicitado exames laboratoriais, eletrólitos e avaliação da psicologia. Então, os exames solicitados aí nesse dia 19, eles chegaram mais ou menos à tarde, essa paciente ela deu entrada em torno de 10 a 11 horas da manhã, então, ela tinha TGO de 109, TGP de 117, ureia normal, creatinina ali no limite também, mas normal, sódio, limitação total inflações ok, tinha uma anemia discreta, 9,6 de hemoglobina, uma atua de 23, que não bate muito bem com a hemoglobina, né, a gente observando, e o que chama atenção bastante é esse potássio de um bigoapato, que está realmente na hipopotassemia, na hipopotassemia grave, né, então, isso foi avaliado e foi prescrito aí para o paciente, então, qual foi a conduta? A conduta foi hidratação, e sem a reposição do eletrópito que a gente esperava que deveria ser feito, né, e aí foi feita a onda acetrona, a levo, é, o neozine, né, que é o levo, pro neozine, nossa, quase que não sabe, como o paciente que encontrava-se muito astênica, camada, não deambulada, nesse mesmo dia, o plantão da noite, ele, é, prescreveu a heparina de baixo peso molecular, né, no sentido de profilaxia de TVP, como embolismo, né, com o menos o plantão e como embolismo. Nesse mesmo dia, houve uma avaliação na psicologia que diz que a paciente estava orientada, consciente e ansiosa porque estava hospitalizado. foi realizada uma abordagem de acolhimento e a profissional de psicologia se colocou à disposição para o acompanhamento. Então, a paciente foi reavaliada que estava com o sistema preservado, estava com pouco apetite e não consegue deambular devido à esterilha severa. Então, mais uma vez, assim, foi colocada uma questão emocional da paciente em primeiro plano, então foi solicitada uma nova avaliação na psicologia e psiquiatria, né, e foi, digamos assim, que foi esse quadro de desidratação com essa hipopatacemia que justifica bastante o quadro clínico, né, da paciente foi, mais uma vez, não foi modificada nem foi intervita nesse caso. Então, no dia 20 de abril, no dia posterior, pela manhã, ela foi avaliada ainda na admissão, só que para vocês entenderem, a admissão é onde a gente tem a primeira avaliação do paciente, mas lá também funciona uma grande enfermaria, como eu acho que na maioria das urgências do nosso país, então, que é um grande, digamos assim, enfermaria, né, enquanto nós sujeimos a vaga da enfermaria. Então, foi o quadro mantente da paciente com essa astenia e foi observado, só citado uma outra sonografia para paciente, onde foi vista uma gestão de crescimento importante, importante a ponto de ser, ter quatro semanas de diferença, peso fetal também, eu coloquei detalhes, mas o peso fetal estava em torno de 560 gramas, numa gestão de 26 semanas, o que foi que eu também não entendi, mas eu acho que essa restrição de crescimento, esse oligoâmio, alguém, né, no internamento, achou que poderia ser uma síndrome de anticorpo, antifossoolípe, e a conduta nesse dia foi de manter a hidratação, manter o antimédico, mantiveram a rapazina de mágica molecular, introduziram aspirina, que talvez a gente mais tarde vá perceber que essa aspirina talvez tenha sido algo, e eu não entendi, né, no pontuário, pensando em SAF, a gente deveria ter feito essa aspirina aí um pouco mais precoce, mas nessa idade gestacional, nas 26 semanas, não vejo, não vejo, não entendi, mas foi feito o A.S., é na dose de 100 miligramas, e foi feito o corticóide, acredito que não é intenção de, talvez, interromper precocemente essa gestação. nos exames de um dia de abril, a gente já percebe aí uma queda, né, dessa hemoglobina, então saiu de 9,6 para 7,7, então o paciente perdeu dois pontos de hemoglobina de um dia para o outro, né, o hematópto aí também muito baixo, revelando também a desidratação que ela estava, né, a gente vê que o TGO de 65, TGP 96, a gente pode perceber que houve uma melhora, mas não vejo uma melhora significativa em algo relevante, só do efeito, porque realmente não foi uma coisa que a gente viu que, digamos assim, progrediu, né, mas se mantém o estável ali, e houve aí uma hiperdecemia, né, de 161, que é algo que a paciente estava sem apetite, não estava se alimentando, e de repente essa hiperdecemia, e às vezes essa hiperdecemia, ela tem uma questão já um quadro, né, séptico, um quadro de choque que pode chegar. Mais uma vez, a gente registra no potássio negro, que não foi, digamos assim, visto como uma alteração, embora nos exames, havia lá, né, pra quem não sabe, o mal do potássio, em torno de 3,5, né, 3,5, a 4,5, igual ao normal, a gente tem um valor muito baixo, e não foi feito absolutamente, é nada pra gente repôs com o patássio até esse momento. Revolução na enfermaria, paciente, um outro dia, 21 de abril, a paciente teve uma barada cálida respiratória na enfermaria, onde foi iniciada as reuniões de reanimação e caminhando ao centro obstétrico, né, chegando ao centro obstétrico, ela foi encaminhada pra sala de cirurgia, sendo monitorizada, e aí eu vou falar pra vocês o que foi feito, e foi solicitada uma vaga de UTI pra paciente, começou a guardar essa vaga de UTI. Então, no centro cirúrgico foi feito adrenalina, tropina, lintol, fitanil, ao ser fim, foi feito uma hemotransfusão com dois concentrados de imácido, dois concentrados de potássio, e aí foi iniciado, depois da parada cardíaca, foi iniciado aí a reposição de potássio, certo? Então, essa conduta já foi no centro cirúrgico, o paciente entrou no centro cirúrgico daqueles sete e meia da noite, e ela ficou nesse ambiente até ser encaminhada pra UTI. Aqui, só pra gente registrar os exames laboratoriais, então a gente vai ter um TGO, um TGP em 500, uma hemoglobina de 7, uma tratura de 20, acho que já foi, esse hematratura já melhorou um pouquinho a hidratação devido ao que foi feito, o potássio de 1,7, o paciente ficou o tempo todo em ventilação mecânica, a partir de agora ela sempre vai estar em ventilação mecânica, entubada, certo? Com controle do, com gasometria, então ela, eu não coloquei todas as gasometrias, mas só pra que vocês entendam, ela tinha uma calose metabólica e depois com as medidas de hidratação, de reposição, de ventilação, ela conseguiu equilibrar e se manter em gasometria dentro da normalidade ainda nesse dia. A gente vê aí uma glicemia, uma hiperglicemia, né? Então, mais um sinal aí de descompensação. aqui são os exames em laboratoria já à noite, então a gente vê uma piora um pouco da creatinina, já aí democionou alguma coisa relacionada a, não a insuficiência renal, mas a redução aí no, o estresse, estrodo, né? A gente melhora o potássio, né? Que foi fazendo essa reposição aos pouquinhos. A hemoglobina a melhorou, né? A hemoglobina também melhorou após a reposição dos hemocomponentes. O leuco de 15, 500, ela vem com o leuco assim, aumentando, mas nada que não chame atenção para a infecção, embora esse leuco esteja um pouquinho mais alterado, mas não tem desvio. E todo o trauma que ela sofreu, né? Durante esse dia, e aí essa paciente ela foi encaminhada para a UTI com a vida à noite. Quando a UTI com a vida ela fica em um outro hospital aqui no estado, né? A gente tem um protocolo hoje de todos os pacientes que necessitam de vagas de UTI que se realizem o PCR para que a gente possa encaminhar ou para a UTI com a vida ou para a UTI geral. E essa paciente estava aguardando esse RT-PCR e aí ela estava sendo encaminhada inclusiva para a maternidade para outra maternidade para o Teito Santo Sabel quando saiu a RT-PCR então ela foi direcionada para a maternidade para o hospital de urgência de Sergipe. O hospital de urgência de Sergipe é um hospital geral de grande porte onde tem todas as especialidades menos menos a parte que você refere à saúde materna. Você tem pediatria, tem rica, cirúrgica, tem várias especialidades cirúrgicas e tem muitos leitos de UTI atualmente que estão sendo aos pouquinhos desatebados. Ela, desde da estabilização da maternidade ela tem evoluído hermodinamicamente estável em uso de noradrenalina sempre foi diminuído esse uso de adrenalina e ela estava em paz certosa. Então, quando ela é encaminhada para o uso a gente perde um pouco o contato a não ser quando nós vamos fazer avaliação. E nesse período eu e um colega Carlos que é outro obstetra da maternidade nós fazíamos as avaliações da obstetrícia no hospital do Urso ou as pacientes que estavam internadas lá na UTI do Hospital São Isabel e outras UTIs da cidade. Então, nós fazíamos essa avaliação e foi só citar a avaliação no final de semana três dias depois onde foi avaliado o bebê o bebê estava bem dentro daquilo que a gente esperava mas com 26 semanas a gente definiu que a conduta ela seria uma conduta conservadora devido a a questão primeiro que a expectativa de que ela mais melhorasse e segundo que não tendo uma urgência do bebê a gente não tiraria o bebê então perto vivo foi mantida ela entupada sedada com sem noradrenalina em alguns momentos certo então no dia 29 de abril foi solicitado uma ultrassomografia no leito detectado óbito fetal com 26 semanas e aí no dia primeiro de maio eu fui fazer uma avaliação dessa paciente porque os médicos intensivistas eles acreditavam que esse óbito fetal poderia de repente só um motivo poderia de repente estar complicando e não deixando que a mãe se recuperasse nesse momento eu não tinha uma avaliação de 9 e eu foi discutido com intensivistas sobre a questão da interrupção da gestação que provocaria né possivelmente uma estabilidade aneuronimática então ela já estava digamos assim estável então a gente convençou né se não valeria a pena manter essa gestação né não havia sinais muito não havia sinais de infecção a mais após a detecção do óbito fetal e então assim ela já estava em uso de antibiótico há alguns dias já estava em uso de rocequim é de 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 amicina também mas não eles acreditavam que era interessante que induzisse porque se induzisse ela iria ter uma resposta melhor então assim a gente fez a gente só citou misoprostol e fizemos a dose de cotmo do fico que é na cidade estacional a gente pode fazer 200 microgramas aí para paciente a cada 4 a 6 horas né a gente pediu para fazer a cada 6 horas e no dia seguinte a paciente expulsou o feto às 8 horas de manhã no dia 2 de maio né infelizmente toda essa assistência foi feita pelos médicos enfermidos da UTI de 12 e aí foi solicitado pelo NIM pelo novo de regulação a nova avaliação da apuretagem então foi retirado o fetinho morto realmente o feto já estava numa situação de de inoceração e tal mas tinha sido realmente provavelmente há 4 ou 5 dias né que tinha tido esse óculos e a gente solicitou vaga para a realização da apuretagem como a gente não estava uma maternidade né então as coisas para o geral são mais complicadas quando a gente meio que o digamos o o estranho né não faz parte do corpo clínico enfim sobre muita sobre muita luta a gente conseguiu uma sala de cirurgia para ser feita coletagem porém a paciente ela foi piorando os parâmetros respiratórios e o tubo ele foi ele saiu do lugar e aí o cotonista ele solicitou ó pode descendo eu vou reposicionar o tubo e a gente vai e aí eu encaminho ela para fazer a coletagem e a outra eu desci para não fazer a a é para separar material separar a mentada para poder fazer a a a a curetagem e demorou demorou quando daqui a pouco a enfermeira do centro cirúrgico comunica a gente que a paciente ia dar óculos certo então a paciente precisava desestabilizou que eu estava contando para vocês durante esse procedimento ela apresentou hemorragia digestiva alta né e parada cardiospiratória vindo a alta ainda na UTI às 13h40 certo e assim eu fiz alguns questionamentos a gente ficou muito chocado na verdade eu acho que no dia que a gente para de se chocar com o automaterno algo está errado mas óculos de uma forma geral a gente não está muito preparada né a gente da obstetrícia é principalmente automaterno e realmente foi chocante para mim porque também foi o último dia que eu fiz né por motivos pessoais eu deixei de fazer as avaliações né pedi minha remoção para o plantão dessas avaliações obstétricas para questões pessoais questões técnicas também minhas pessoais e a gente ficou bastante sensibilizado e por isso que eu trouxe aqui esse caso e a gente avaliando desde o começo a gente viu uma série de questionamentos que eu fiz questão aqui de de frisar então a gente aqui no estado de Sergipe no nosso sistema de saúde estadual a gente não tem leitos matérios de UTI com assistência obstétrica então eu acho que é um dos poucos estados que não tem ter matéria né e a gente não tem essa comunicação essa avaliação obstétrica então em muitos hospitais você tem no UTI geral mas você tem um serviço de assistência materna infantil né a gente não tem aqui então essas assistências elas ocorrem uma UTI geral um hospital geral com um médico que não é especialista né em obstetrícia que por várias vezes eu e meu colega a gente questionou né isso então nós dois descobrimos 24 horas aí de sobreaviso da UTI infelizmente nem deu em ele hoje faz mais essa avaliação hoje a avaliação é feita por médicos plantonistas da maternidade que se jogam para outras unidades né as unidades de UTI quando é necessário essa é uma coisa que eu acho que serve aí a reflexão se a gente não precisa de leitos maternos ligados à maternidade de alto risco ligados fisicamente mesmo né ou mesmo outros locais com UTI materna que tenha assistência obstétrica então que nesses hospitais gerais tenha obstétrica para os casos de gestação por pé eu questiono muito eu acho que durante a apresentação fiz algumas referências ao manejo adequado do quadro que eu acho que em várias etapas a gente poderia ter sido feito uma abordagem um pouco mais precoce né mas como eu falei é muito fácil a gente aqui tá questionando né qual a importância mesmo do covid para o gravamento do caso né então será que o caso já era grave né e o covid simplesmente assim deu aquela pá de cal digamos assim deu aquela aquele digamos assim pontuou apenas né ou foi o caso a situação o covid determinou realmente esse agravamento né foi causa direta ou indireta foi a ênise gravítica ou foi o covid eu sei que não deixou de óptica o covid-19 o médico da UTE colocou covid-19 e como caso secundário colocou a ênise gravítica e aí eu também questiono isso não de uma forma de dizer se isso tá certo tá errado mas de ouvir a opinião aí dos doutores aí doutoras sobre se foi a ênise se foi o covid né se o covid ele foi uma causa indireta ou se a enfim é importante a gente a gente refletir sobre isso porque isso vai da dimensão real do covid é o impacto que o covid tem durante a gestação a gente vê muitos casos de pré-eclância que se agravam muito com o covid e aí é o covid que tá causando essa pré-eclância ou é a pré-eclância mesmo e o covid vem e ele ele agrava né como ele faz com os adultos no caso de pacientes com comorbidades com cardiopatia com hipertensão enfim é um questionamento que eu tenho e que eu queria abrir aí pra gente discutir queria agradecer aí pela pela oitiva muito bem Mauro é uma boa exposição acho que é um caso muito triste né porque já ter um óbito fetal já é difícil e ainda um óbito fetal e um óbito materno né eu tenho algumas perguntas vamos ver se você consegue ajudar porque eu sei que você só viu a paciente já entrando no hospital né mas em nenhum momento aí por exemplo que ela talvez ela tinha carteirinha de pré-natal ela tinha sim tinha a carteirinha de pré-natal então eu acho que era importante a gente saber o peso dessa paciente né porque o peso referido da paciente nem sempre é o realmente o verdadeiro então eu gostaria de saber porque coloca assim que ela teve náuseas e vômitos desde o início da gravidez né qual era o peso anterior dessa paciente e como que foi no pré-natal porque a paciente tem uma perda tão grande dessa e não ter sido investigado outras causas porque pelo que você mostrou aí foi uma perda desde o começo então uma paciente com mais de 20 semanas eu tive tempo né no pré-natal para investigar exatamente ela tinha carteirinha de pré-natal assim a gente sabe que tinha porque essa carteirinha porque foi descrito mas essa carteirinha não ficou no prontuário dela e essa avaliação ela foi feita pelo médico da admissão dessa perda de 20 quilos né então eu não não tenho como te dizer o peso anterior em altura dela não vai isso registrar tá certo é posso perguntar ainda assim claro outras coisas assim que eu queria comentar antes de ir para o diagnóstico quando eu vi esse potássio eu nunca vi um potássio tão baixo na minha vida né mas eu sou obstetra aí eu fui procurar na literatura e eles já consideram uma hipocalemia grave no potássio de 2,5 e aí eu fui conversar com o pessoal de unidade de terapia com o cardiologista eles não acreditaram nesse valor porque nesse valor eles falaram para mim a paciente já obituou esse valor de 1,4 isso é sinal de parada ela vai parar e aí o que eu fiquei preocupada é porque não houve uma reposição de eletrólito nessa paciente depois vamos pensar na causa mas assim quando você vê e tem um diagnóstico de um potássio tudo bem ela estava vomitando bastante ela teve uma perda de peso importante que aí eu não posso dizer se era só pela hipiremese porque hipiremese dá perda de peso mas aqui foi muito grande então acho que a gente tinha que pensar em algumas outras coisas né eles pensaram em fator psicológico hoje em dia a gente já não acredita mais muito que a hipiremese seja pelo fator pode ajudar mas não é a principal causa normalmente tem outros fatores associados então eu acho que o pré-natal aí né eu gostaria que tivesse pessoas aqui da unidade básica para estar ouvindo porque claro vocês receberam a paciente já com todos os as complicações e os déficits de evolução né então acho que quem fez o pré-natal já deveria ter internado essa paciente antes tá com relação ao covid a gente tem que lembrar que o covid ele pode começar com sintomatologias gastrointestinais não é o mais comum mas ele pode começar então numa paciente e aí eu também fui olhar porque eu também não sabia tá Mauro eu fui procurar e aí hoje em dia numa existem orientações não para gestantes mas para pacientes quando eles apresentam sintomas gastrointestinais por mais de 48 horas e não melhoram é obrigatório se afastar covid então náusea vômito diarreia se a paciente ela aí é paciente geral tá se ele apresenta esse sintoma persistente por mais de 48 horas que precisa ser afastado então eu acho que também houve uma demora aí para se fazer o diagnóstico de covid porque essa paciente já deveria estar com covid antes dela chegar para vocês aí a outra pergunta se foi investigado se na família tinha alguém com covid se ela teve contato a gente faz um checklist na admissão entendeu com essas perguntas eram todas negativas não havia agora o que me causa estranheza também é que essa essa hiperêmese ela foi muito arrastada então ela estava com 26 semanas e assim desde o início do primeiro trimestre que ela está nauseando vomitando então assim muito esquisito isso e assim ser conectada também ao covid eu não acredito muito entendeu por conta dessa desse quadro arrastado você ter um quadro de covid por 15 semanas digamos assim 16 semanas eu acho que ela não teria covid desde o começo ela teve um quadro que no começo foi feito como hiperêmese e que ela pode ter agravado porque depois veio o covid tá eu não sei se é hiperêmese nessa paciente eu acho que a gente tinha que ter afastado aí outras situações para ela ficar tendo náusea e vômito num tempo tão arrastado principalmente as alterações metabólicas eu acho que elas vão se perpetuando na verdade vai ter alteração metabólica e vai piorando vai piorando né então assim pode ter sido um laboratorique digamos assim né esse potássio tão baixo né não sei mas foram quatro exames tem que ver ó 1.4 1.3 depois 1.7 né no primeiro eu até pensei o exame tá errado mas persistiu o que me preocupou é que em nenhum momento aí no início foi feita a como é que se fala a reposição de potássio né outra coisa também Sigrid você quer falar alguma coisa eu primeiro concordo 100% com o que você tá falando uma coisa que chama muita atenção Mauro é realmente a assistência que essa paciente teve no pré-natal ela ficar com essa sintomatologia segundo como foi descrito que desde o início ela tá apresentando isso primeiro já foge um pouquinho de hiperemise claro que pode acontecer uma minoria dos casos se arrastar mas já foge um pouco porque a gente tem um pico aí em torno de nove semanas né que a paciente fica com esse quadro depois tende a diminuir claro que um percentual pequeno pode se arrastar até o final mas assim o que chama atenção é por isso que eu te perguntar se nesse local onde ela estava é feito pré-natal por médicos tem serviço de pré-natal essa paciente faz o acompanhamento adequado ela tem que ir para uma outra cidade porque na verdade do início da situação até 26 semanas quando ela chegou aí com você ela continuava com o mesmo quadro ninguém internou ninguém viu o que estava acontecendo ninguém investigou o que poderia estar acontecendo porque já fugia um pouco da normalidade né pouco não muito da normalidade então assim isso é uma pergunta lá nesse local tem atendimento pré-natal tem médico fazendo pré-natal tem pessoal profissional de saúde fazendo pré-natal ela é acompanhada ou ela tem que se deslocar para um outro local que aí já começam outras dificuldades uma paciente dois filhos já e tudo mais então assim como é que funciona tem pré-natal nesse local tem hospital nesse local não tem hospital certo não tem hospital em pré-natal e tem pré-natal tem médico tem curso de saúde tem enfermeira o que a gente percebe é que houve uma queda muito grande eu não posso te dizer quantas consultas que ela fez porque eu não tive acesso a esse cartão do pré-natal mas o que a gente percebe de uma forma geral é que o pré-natal durante a pandemia ele teve uma queda muito grande então assim as pessoas começaram a ter medo de ir no posto de saúde e acabavam não fazendo pré-natal isso foi uma coisa assim muito grande por aqui entendeu então pode ser que ela tenha feito um pré-natal tarde de nio ou com poucas consultas enfim mas tem o acesso a pré-natal sim é isso a gente percebeu logo no início da doença lá que no início março fevereiro março de 2000 é que realmente a ideia era essa que não fosse procurar o paciente ficava com medo os profissionais também e a gente sabe que na verdade isso não existe o pré-natal tem que continuar e essa questão de referência contra referência é um problema importante no nosso país né a gente observa e inclusive a gente colocou no manual do nosso manual uma coisa assim muito simples assim muito didática né ou seja esse local onde ela está lá que é uma deve ser uma UBS um atendimento mais simples mais básico ela tem que acompanhar os casos de COVID de forma leve e mudando essa paciente para casa e monitorando essa paciente ou seja ver como é que está acompanhar essa paciente por telefone por de uma maneira que possa ser avaliada para ver qualquer sinal já precoce de alteração orientar a paciente e não fazer o contrário afastar do pré-natal né essa ideia não se tem mais a gente faz o que a gente tenta fazer é espaçar as consultas mas espaçar as consultas não significa dizer que ela tem que ser abandonada ou seja fica em casa e qualquer coisa vem é espaçar mas de olho nessa paciente vendo como é que é essa paciente né avaliando e nessas situações onde não tem uma maternidade não tem um pronto-socorro como um hospital ela tem que ser transferida o mais rápido possível sem chegar como chegou para vocês né então assim o que eu percebo aí é que na verdade a assistência básica dela não falo falho que a gente não pode estar julgando a gente não sabe o que aconteceu mas a assistência básica dela não poderia ser sido feita dessa maneira não tem como você admitir que uma paciente que está com sintomas que eu não como a Cristina falou também não acredito que seja desde o início do Covid mas ela estava com sintomas importantes e que foram agravando e associado a isso uma situação de Covid e por isso que a gente sempre recomenda Mauro que assim as pacientes sejam testadas né a gente fala inclusive nas pacientes assintomáticas porque a gente sabe que 17% dessas pacientes assintomáticas elas podem estar com Covid então você consegue pegar isso daí numa fase que faça uma orientação melhor né a gente orienta que essas pacientes nos locais onde é possível o resultado do RT-PCR de 2 a 7 dias que ela qualquer situação na gravidez que seja feita a avaliação dessa paciente com teste seja por abortamento gravidez ou alguma coisa clínica da gravidez especialmente sintomas gastrointestinales que como a Cristina falou é possível sim e a gente já desconfia porque às vezes ele não vem naquela forma tão tradicional e a gente tem que desconfiar numa pandemia a gente tem que desconfiar realmente que possa estar tendo algum problema ou não né então essa isso eu acho que é importante é testar testagem da paciente então quando ela chega no hospital ela já chega numa situação realmente complicada já mostrando sinais de alteração por exemplo a pressão arterial dela já nesse nível já é um sinal de alteração uma coisa que é muito importante que eu acho que é prático e eu acho que é isso que a gente tem que tentar passar a gente fez um score no nosso manual que é uma coisa muito simples que são diagnósticos só clínicos você não precisa de equipamento nenhum importante ou seja você vê como é que estava essa frequência respiratória como é que está a saturação dessa paciente como é que está a temperatura a frequência cardíaca a frequência respiratória ou seja como é que está essa parte toda dela isso você não precisa de nada mais só uma avaliação clínica você já consegue ver se essa paciente tem algum risco desfavorável aumentado para ter uma evolução desfavorável eu acho que isso é uma coisa que eu acho que é legal colocar um quadro simples nos locais onde são atendidas essas pacientes porque até direciona de maneira mais adequada ou seja você já precocemente pode observar que alguma coisa poderia ter sido feita antes e não chegar como ela já chegou na situação dela infelizmente a gente tem a cidade não te ouvi desculpa mal não te ouvi infelizmente a realidade aqui do nosso estado é que as pacientes elas chegam muito mas muito graves para a gente elas elas realmente não só em relação ao covid mas em várias situações então o pré-natal ele precisa ter uma melhora substancial entendeu as pacientes chegam com pré-eclampsia a paciente pertence à crônica ela chega com 39, 40 semanas na 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 pra maternidade tomando metodopa às vezes subdose isso é o nosso dia a dia infelizmente então a gente precisa dar um rápido realmente no pré-natal Sigrid está sem som agora sim e quanto assim já partindo para os seus questionamentos Cristina se você me permitir você coloca aqui a questão do SUS da UTI realmente isso é uma coisa importantíssima nós temos que ter realmente uma quantidade de UTIs leite de UTIs adequados a grávida precisa ter um local onde ela tenha um atendimento de UTI e isso é importante porque a colaboração a união do obstetra com o intensivista é muito importante o COVID veio para de alguma coisa de todas as coisas ruins uma coisa que eu acho que é importante para chamar a atenção e reflexão da gente que a gente como obstetra tem que ter algum conhecimento do ponto de vista de ações intensivistas e o intensivista é do contrário então essa união eu acho que é muito importante o intensivista ele não tem um traquejo melhor com relação a paciente grávida né como a gente não tem o traquejo com as outras pacientes na ação intensivista então isso é muito importante que no local tenha tanto o obstetra como intensivista porque são situações em que o obstetra vai poder ajudar do ponto de vista de metabolismo do ponto de vista fisiológico dessa gravidez da vitalidade fetal para poder orientar também o intensivista e ele pelo lado contrário então isso é muito importante isso que você colocou realmente é uma dificuldade tem que ter leitos de UTIs para que as pacientes possam ter inclusive as gratas terem prioridade de atendimento né a grávida ela piora muito durante essa situação do covid já é uma coisa que a gente achava logo no início lá que a grávida podia segurar bem essa situação e a gente viu que não a grávida tem muito mais chance de infecção muito mais chance de internação de tromembolismo e por aí vai né pelo próprio pela própria modificação gravídica que existe então essa sua pergunta eu acho bastante pertinente e preocupados ou Mauro com toda essa situação existe um grupo de intensivistas que estão fazendo reuniões com os hospitais pelo Brasil então eu acho que depois você pode pegar o acesso deles porque eu acho que eles têm disponibilidade para se discutir casos quando houver necessidade tá certo? Eu fiz residência em um local que já tinha no TN materno e a gente rodava eu fiz residência no IMIP e aí sempre que eu tenho um caso o Leila é muito disponível para não sei se vocês conhecem vocês devem conhecer Leila Leila é muito disponível Com a pandemia houve a formação de um grupo da USP que está orientando e fazendo que nem nós fazemos assim as discussões de casos clínicos eles estão fazendo as orientações entre os hospitais entre os intensivistas né para tentar colaborar e ajudar porque a grávida ela tem valores diferentes né de saturação de O2 lembrar que para a grávida menor que 95 ela tem diferença na frequência respiratória ela tem diferença na parte de reposição de líquidos que o balanço ele deve ficar positivo porque isso pode trazer interferência fetal então é interessante que se tenha conversas porque às vezes há falta claro de informação entre os intensivistas porque o número de gestantes que vão para esses lugares ele é muito pequeno que aumentou agora com a pandemia mas a gente não tinha esse acesso como foi falado anteriormente né mas está tentando haver uma maior comunicação e uma melhoria com essas pacientes a outra sua pergunta é se saber do COVID eu não acho que o COVID tenha sido eu acho que ela era uma paciente quer dizer eu estou pensando aqui com o meu raciocínio né clínico eu acho que é uma paciente que ela veio com toda uma alteração depalperada com uma imunidade muito baixa que tudo isso favoreceu a presença do COVID e é uma soma e o COVID piorou né agravou eu acho que o COVID ele veio depois agora o que vai ficar a interrogação que eu acho que não era uma hiperemise sozinha eu acho que se você me perguntar assim eu tinha que ter investigado eu acho que isso é um alerta pra gente no pré-natal a paciente ela pode ter náusea vômito mas normalmente com uma orientação de dieta uma orientação geral a paciente melhora as graves a gente precisa internar como a professora Sigrid comentou então uma paciente que vem com uma perda de peso importante ela tinha que ter sido internada antes lá pra trás tá certo então eu acho que e ela deve ter outras coisas associadas quer dizer ela fez esse distúrbio metabólico que esse potássio pra quem eu passei aqui ninguém acredita nesse valor né e ela fez então tudo isso eu acho que gerou essa complicação e depois associou com o COVID e aí eu não sei qual é o tempo que ela estava do COVID pra levar todas essas alterações outra coisa que eu acho que a gente tem que pensar numa restrição tão importante logo assim numa fase inicial eu tenho que afastar outras causas às vezes síndromes cromossômicas que podem levar essas alterações porque normalmente a restrição a gente tem um pouquinho mais pra frente mas uma restrição tão importante assim ela podia ter outras alterações né você aí fez o diagnóstico não não foi você foi o grupo que fez de SAF né eu também colocaria bem interrogado porque eu não entendi esse diagnóstico lembrar que SAF a paciente ela tem que ter alguns antecedentes então ela não tinha história de trombose ela teve dois partes normais embora ninguém perguntou peso aí dessas pacientes eles eram prematuros mas ela não tem história de abortamento de repetição ela não tem história de pré-eclâmpsia quer dizer pelo menos não tá escrito aí né ela tem esse restrito então talvez a pessoa só pensou no restrito e interrogou mas a gente teria que avaliar melhor esse restrito antes de pensar num SAF aí pra essa paciente e nem foram pedidos exames pra pra se porque tinha que ter sido pedido se eu tô falando que é uma síndrome de anticorpos ela ficou internada aí eu teria que ter pedido pelo menos o exame né então eu acho que tem algumas coisas aí que a gente não vai ter resposta tá Mauro o que vai ficar é interrogado né mas eu acho que a parte aí depois final a parte obstétrica é eu também não sei eu também é tudo não sei tá eu teria feito a indução nessa paciente talvez nesse momento porque já tinha o óbito né eu não sei eu não sei se eu tinha uma necessidade eu acho que quando tem o óbito há uma redução hormonal não tinha uma altura uterina tão importante pra eu pensar que ela tivesse um comprometimento né de extensão pulmonar porque era pouca altura então eu talvez não não sei também não sei te dizer mas eu acho que naquele momento talvez eu não tivesse feito a indução isso foi uma coisa que eu me questionei muito sabe e talvez disso tudo seja de tudo que eu eu presenciei na verdade eu presenciei mais esse finalzinho uma das coisas que eu me questionei e a gente teve um caso semelhante a esse né e que foi que foi conduzido de uma outra forma e que aliás foi conduzido de uma forma de indução e a paciente melhorou né o óbito fetal mesmo sendo eu contraindicado a indução então no primeiro caso que eu tive de paciente covid com óbito fetal eu contraindiquei a indução e aí com uma série de coisas foi feita essa indução enfim a paciente saiu saiu bem ficou bem mas eu acredito que ela poderia ter saído mal e quando aconteceu esse caso agora né exatamente que foi a indução eu digo poxa será que eu não deveria ter induzido eu teria esperado que ela fizesse essa expulsão mas a sua paciente aí ela já estava muito 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 grave é isso que eu muito grave então eu acho que são quadros diferentes primeiro você precisa saber o período em que o covid do momento do covid então se ele está na fase inicial de multiplicação viral se ele está no período da parte pulmonar ou se ele está na fase anti-inflamatória então se ele está no momento anti-inflamatório que é o mais arrastado o que a gente tem observado é que a gente deve evitar né alguns procedimentos porque a literatura coloca que os procedimentos nesse momento eles acabam alterando o prognóstico eu sei que às vezes a gente tem muita vontade de resolver tudo né porque a gente acha que fazendo uma cesárea resolvendo fazendo tudo vai dar certo mas às vezes a gente também tem que se segurar um pouquinho então claro que aí nesse momento do óbito eu acho que não ia melhorar o que o óbito ia trazer aí de melhora para essa paciente se eu fosse fazer uma curetagem acho que nada mas o que você assim o que me chama atenção nesse caso Mauro e é difícil de eu entender é 1.4 de potássio durante várias vezes sabe quando eu vi isso eu fiquei muito preocupada e para quem eu perguntei eles já me disseram na hora sim a paciente vai ter parada é uma situação realmente e assim a tua preocupação Mauro não é adequada de você achar que fez de alguma maneira a retirada a indução desse óbito porque é como a Cristina falou é uma situação totalmente diferente uma paciente gravíssima que já chegou grave e qualquer dos dois das duas situações ou você aguardasse ou não talvez não fosse mudar o quadro final infelizmente né é a tentativa de tentar ajudar pensar em coagulação intravascular disseminada pensar numa infecção maior mas assim realmente nessa fase é meio complicado realmente para induzir e como a Cristina falou você também ficou a equipe ficou perdida que fase que ela estava desse covid realmente né você vai agir numa fase entrou com até com beta metasona para ajudar a questão do amadurecimento do mais mas assim o AS algumas medicações eu acho que talvez tenham sido pensado numa coisa muito mais complexa e deixou de algumas coisas importantes ser feitas por exemplo a reposição desse potássio tinha que ser feita de imediata para mim essa parada card respiratória dela foi em consequência disso então assim acabou se pensando numa coisa muito mais complexa e esquecer um pouquinho essa outra parte então acho que são esses são os fatores que são que é relevante então não fique achando que qualquer das duas situações poderia infelizmente chegar ao jeito que ela chegou pela circunstância pela complicação que ela já chegou no hospital de vocês né e mais uma vez a falha porque essa paciente se estivesse fazendo no pré-natal de maneira adequada como que não viram que já estava tendo restrição de crescimento e desde quando está com essa restrição porque pode ser realmente ter sido por alguma alteração cromossômica de repente alguma coisa então são situações que a gente vai ficar com vários questionamentos porque você realmente já pegou ela numa fase que muita coisa já tinha passado que poderia ter sido feito de diagnóstico né então assim eu acho que são esses detalhes importantes não sei se você tem mais alguma coisa Mauro para falar ou a Cristina que a gente já está estourando o tempo não acho que a gente é um caso triste mas é um caso que eu acho que a gente consegue aprender e valorizar algumas coisas como por exemplo o pré-natal né de ouvir o paciente de avaliar eu acho que isso é importante eu acho que eu pudesse te dizer alguma coisa Mauro com relação a esse caso eu diria que tudo realmente começou lá atrás e eu acho que se há uma situação de de ajuda de conserto seria avaliar como está sendo feito essa assistência básica porque na verdade da parte que você pegou para lá é muito mais difícil mas assim o que a gente poderia ajudar era desde o início ou seja como está sendo feita essa assistência como é que está sendo feita essa orientação essas pacientes estão sendo orientados estão indo às consultas está sendo avaliado de maneira adequada então se eu pudesse lhe dar um conselho até quem sou eu para te dar algum conselho mas assim uma orientação seria a avaliação importante desse pré-natal essa assistência básica que eu acho que está muito falha pelo menos nesse caso obviamente acho que a gente acho que a gente pode finalizar né Sigrid queria agradecer a vocês pela discussão que é muito agradecedora foi um aprendizado muito grande para mim também assim a revisão desse caso clínico né e eu só tenho a agradecer bem eu gostaria também de agradecer a você a todos que estão participando foi muito boa infelizmente o contexto em si foi o desfecho foi ruim mas assim acho que a gente aprendeu muito aqui com tudo muito importante e agradecer a tua boa vontade a tua disponibilidade de estar vindo aqui hoje para passar o caso para a gente tá bom Mauro? quero também agradecer a presença de todos né muito obrigada e conto com vocês então na nossa próxima discussão hoje à tarde tem outra discussão mas todos os dias nós estamos aqui são grupos diferentes né das 11 ao meio dia pela manhã e das 16 às 17 horas obrigada e até uma próxima oportunidade aí tá tchau gente obrigado a todos obrigado Cristina tchau bom feriado aí obrigada pra você também tchau